E aí? Qual a sua idade? Vinte e sete! O que é que você tem? Um forte boquete! Qual o seu nome? Qual a sua idade? Vinte e sete! O que é que você tem? Um forte boquete! O que é que você tem? Agora desce, sobe e vai! Fala um sacudinho que a galera vai atrás! Agora desce, sobe e vai! A chamba da pizza, a galera que tá aí! Agora desce, agora e vai! Fala um sacudinho que a galera vai atrás! A galera vai atrás! Agora desce, sobe e vai! O somkar da pizza, a galera vai atrás! A galera vai atrás! O som角 da pizza, a galera que tá aí! O som todo hátil, a galera vai atrás! A formatóqui... Vem comigo, vem comigo! Olha que parado! A história da cocinha... Levar em cima ou só balançando um dia! Olha que parado! A história da bichinha... Não leva em cima ou só balançando um dia! A cabução ficou louca, fez a parada... E o seu avô com outra, foi aquela pensação A picha ficou louca, foi aquela pensação Olha que a picha ficou louca, foi aquela pensação E o babado foi parar Essa é a história da Anacuda que virou borboleta Pinhete, o avô da pátria no sol Tipo o modelo que a gente precisa É isso aí galera, agora eu tô aqui com o Biet Fala um pouquinho de super vejoada maravilhosa aqui em Feira de Santana Menino, é o primeiro ano da vejoada, da Biet E eu tô muito alegre por TV Asas estar aqui em Feira de Santana Seja bem-vindo no TV Asas, adoro vocês Curto o quanto eu posso E a vejoada, o público sempre me pediu pra eu fazer um evento Eu falei, não, esse ano, no mês de setembro, eu vou fazer uma vejoada E aí, tudo fluiu, e hoje a festa tá linda Adoro, meus fãs, alunos de academia, entendeu? Tá muito bom É isso aí Olá meus amores, a minha feijoada tá babado Menino, eu vou entrevistar o pessoal, vem Vem amiga Ed... ui Edmara, vira Edmara Vem, truque Vou mostrar o tempero de Edmara Que fez a minha vejoada, tá? Edmara Foi Edmara que fez com a mão de fadas Minha vejoada E aí, qual a emoção que você tá fazendo? Eu estou muito emocionada por poder ajudar meu amigo Binhete do Brasil Meu amor, minha vida, amo muito ele E é uma emoção tá aqui nesse dia de hoje Contribuindo com a festa deles Agora eu tô aqui com ele, Luciano Melo Estourado aqui em Feira de Santana Fala pra gente um pouquinho dessa feijoada maravilhosa da Beatlin É uma iniciativa muito boa Ela é uma pessoa muito trabalhadora Gosta do que faz Então é isso que é importante, entendeu? E é uma pessoa de sucesso, não é isso? Porque onde tem Binhete, tem sucesso Bem de bom Me diga uma coisa Qual é o plano de Luciano Melo pro futuro? Ô, é... É viajar pros Estados Unidos pra apresentar dança Acabei de chegar na turnê do Chile Que eu fui lá na América do Sul E agora é os Estados Unidos Vou fechar Manda um alôzinho pra galera da TV Asa Alô, tem que ter muita Asa Tem que ter muita TV pra ver sucesso Parabéns, TV Asa Uh! Uh! Tô namorado já passei no suco Tô namorado já se querendo me importar E a sorte iluminar o meu destino O nosso grande bebida Você me realizou Tá abandonando a minha comunidade Ué, 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 ué Não quero você visitar Eu preciso tirar o da de bacana Eu sou herida pra me ouvir se eu levar O que eu vou conhecer o orgulho Dessa massa de sorriso E aí, que a minha churra Meus amores, aqui a Bahia tem de tudo, adoro a minha vejoada baiana, a Negona. E aí Negona, você tá gostando da vejoada? Eu tô amando tudo de bom, tudo que a Biette possa imaginar, possa criar. Muito obrigado pela sua presença, viu amiga? Deus te abençoa. Deus te abençoa mil, mil eu estou presente. Pronto. Ela gosta, ele gosta, ele gosta de quem tá afim, quem tá precisando de emprego, tá desempregado, quer fazer um margem. Agora tem o Guzmão, o Guzmão dançarino do balé da Biette. Fala um pouquinho pra gente. Bem, primeiramente agradecer a presença da TV ASUS no nosso evento. É o primeiro evento da Biette do Brasil, que tá realmente acontecendo nesse domingo. Viverá de muito. Nada pra declarar. É uma festa maravilhosa, com um público maravilhoso. E tem muito a fluir ainda. Várias bandas, show de bola. E tamo junto. Vamos que vamos. Não, feio hora da Biette. Dá uma capladinha pra galera aí. Vamos, vamos! Vai! Gebra! 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 Não, não! Tiago, Nele! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não, não! Bem, é normal, não! Eu disse bem, aqui tá tudo bem. Eu não sou nem aí, o que eu quero é me divertir Dinheiro é feito pra abraçar Que espalhou pelo mundo que se vira e tá junto Eu gosto de mulher, eu gosto de luchar O meu carro é que tá chato, as meninas viram pra entrar E elas me abraçam e vejam meu pespanso E diz aqui da lixa, que tantinho cheio E se eu for bebendo essa vida mais ou menos Aí eu tô me alzando, aí eu tô com medo Vem beber o uísque, vem ver como o rico vive Vem andar de Ferrari, o que é o que é o sangue? Usa a doutinha banda, na coxinha, na mulherada E só pega esse fome, o fome, o fome, fome, fome Tome, tome, tome Deixa o paco de um uísque Agora tenho com medo Tome, tome, tome Tope, tome, tome Deixa o paco de um uísque Eu te lembro, tome, tome Vou dar esse fome Deixa o paco de um uísque Tome, tome, tome Tome, tome, tome Tome, tome, tome Eu gosto de mulher! Eu gosto de mulher! O meu carro é relaxado, as minas viram pra ele! Minhas minhas abraçam e beijam meu pescoço! É isso aí, agora eu tô aqui com a André Lopes, ele vocalista do Sem Mais Nem Menos. Fala um pouquinho pra gente qual a expectativa de tocar nessa festa maravilhosa, Feijoada. A expectativa é a melhor possível, a gente tá aqui pra fazer samba. Biet é um amigão do peito da gente, é um maior prazer tocar pra Biet e tocar no meu bairro, Rua Nova. Dá uma canjinha pra galera! Se eu pudesse lidar em um mundo, me entregaria de corpo e alma. Buscaria lá no fundo mais de um segundo só pra conversar. Te quero, te amo, te desejo demais, te juro não dá pra aguentar. Amor, nunca é tarde pra recomeçar. Essa é a música nossa. Música nova? É a música do Sem Mais Nem Menos, chamada de Corpo e Alma. Pronto. Bom show pra vocês, muito obrigado. Obrigado, quem agradece sou eu e sejam bem-vindos ao meu bairro. É nóis. Meus amores da TV Asas, aqui é o grupo de dança mais choral de Fere Santana, Anjo Danse, Júnior, Preto Brau. E aí Júnior? E aí galera, um salve aí de Preto Brau, Júnior. Aqui é Anderson, meu dançarino, meu bailarino Anderson. Prazer. Olá galera, estamos aqui juntos. Aqui é Felipe, meu bailarino também. A TV Asas. A TV Asas. A TV Asas. E aí TV Asas, boa coisa? Aqui é Léo. Grupo mais estourado da Bahia, Bete do Brasil. Aqui é o meu grupo de dança, Anjo Danse. Beijo! Vamos juntos misturando! Vamos só de alegria, disso aí, disso aí, disso aí! Claudio Dinefoto, grande personalidade aqui na feijolada de Bete. Fala um pouquinho sobre feijola, maravilhosa. Rapaz, pra mim assim, é interessante vir pra festa dela. Vim com um amigo meu, é prestigiar. E como vocês estão vendo, tá show de bola a festa dela. Tá massa. Quero vir outras vezes. Valeu! É isso aí, feijoada da Bete. Qual a expectativa pra essa feijoada? Poxa, perfeito. Ele organizou tudo com muito carinho. Eu conheço ele e sei que foi assim, muito perfeito. Perfeito mesmo. Um salte misturado! Um salte de alegria, disso aí, disso aí, disso aí! Lê, lê, lê! Lê, 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 lê! E nesse clima gostoso, vamos se despedir nessa feijola maravilhosa Que é feijola de Zé Brito, ao som de Sem Mais Nem Menos É isso aí galera, até a próxima, se Deus quiser, tchau E aí